O pagamento do auxílio moradia retroativo para membros do Ministério Público de Sergipe está sendo questionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O conselheiro Walter Agra apresentou procedimento de controle administrativo com pedido de eliminar contra a decisão do Colégio de Procuradores do MPE de Sergipe. Ele considera que a medida viola os princípios de legalidade e da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Argumenta ainda que o possível pagamento do retroativo gera receio de dano irreparável ou de difícil reparação considerada a crise financeira vivida pelo país. O conselheiro Orlando Rochadel tinha sido escolhido para ser o relator do procedimento, mas alegou fórum íntimo e abriu mão da relatoria. Olha, o pagamento desse dinheiro e de qualquer outra indenização desse tipo, além da ilegalidade, é imoral e injusto. É um desrespeito ao povo brasileiro.